Música Get ready for the next battle Battle, battle, battle Isso é brincadeira de criança Todos aqueles que eu vou restaíram Sem nem o suor Mas que tédio Só a Asuka consegue me entreter Vou derrotar nessa tabicação E vai voltar logo com a Asuka Surge um papão Graciosamente E apego pelo tigre Mó chefe Acabarai contigo antes Da honra do chá Vou ensiná-la o que Significa o medo Round 1 Fight E aí mocinha Tá se achando delicada Pois se cuide meu amor Que eu não fui apresentada A dona do grupo Todos me admiram Seu hashtag Queixe vida Nessa história quem é chefe Sim sou eu Com a mais forte do jogo Você me prometeu Jesus, boa! Mas esse troféu é meu Tu se achava Até com o meu bordão E já perdeu Cê é dona? Não sabe? Com quem cê tá falando? Só com a minha mesa na sua cidade Tô comprando E até parece que você sabe lutar Só se esconder atrás de um tipo Essa daqui eu vou voar Mas querida Grana não compra habilidade De que vale mil mansões Sem ter personalidade Seu Sua paixão Nessa tal rivalidade Vem pra falar com a grande Cê não tem capacidade Olha só quem fala Da idorna desalvada Casou com um rapaz Só pra dar uma punha Nada então se liga Que ruim, dar esse aqui Grana cada que ia voltar Lá tudo deu uma ruína Esqueci ele de Andréia Que irritante Mimada Assim ninguém te apura Nasceu ontem no jogo Acha que mandou criatura Na real Cê só tem fama da internet Cê nunca foi malucão Volta lá pro Minecraft Amiga Parra Chega nessa friga Você não vale nem o que Eu vou seguir a saliva Quando você perder Vou postar lá no YouTube Todos vão ver o teu show Vou pede parada E posso abrir um vídeo Amiga Pra essa geração Nutella Em vez de fazer Não fica linda a garela Então vamos Curtam o evento pessoal Super XC é bom Legal e animal Mais uma coisa Que tá bem me incomodando Pra ficar genial Toninho de técnica Tá faltando Yo Boa salva de palma